Música Olá, eu sou Rochelle Oliveira, diretora das lojas Shelly Mavi e franquia Luz da Lua Santa Maria. Estou na franquia Luz da Lua Santa Maria, que se localiza aqui no Santa Maria Shopping, no térreo do Calçadão. Eu vou mostrar pra vocês as novas tendências e cores do Preview Primavera-Verão. Aqui eu vou apresentar pra vocês a linha do azul pacífico. Essa é a cor que a Luz da Lua nos apresentou nessa coleção, com esse lindo modelo, que é o nosso Diamond, que é o campeão de venda. É um modelinho de tênis, com um solado mais arrojado, onde apresenta total conforto e uma estrutura diferenciada. Ele vem na linha de combinações com o branco, que é uma tendência muito forte em misturas de materiais, que eu vou mostrar depois na sequência pra vocês. Essa aqui é uma tendência nova que a marca nos apresenta, aonde tem o Gorgurão Gold. Eles sempre trabalham no preto e no amêndoa, e nessa coleção, como está muito aberta as combinações de cores, eles agregaram o Gold. Esse também é um dos nossos tênis, que a gente tem a maior venda, em números de venda, em todas as estações. Agora vem o branco. O branco vem no Côtelé, o couro Côtelé, que é um material diferenciado, ele é um couro todo trabalhado neste modelo Chanel. O Chanel também é um modelinho que vem crescendo cada vez mais no mercado, porque ele apresenta bastante estabilidade e elegância pra mulher. O salto Côtelé, diferenciado, num design diferente e bem estruturado. E pras mulheres mais ousadas, eles apresentam o branco Côtelé na sandália. Biqueira dourada, em formato quadrado, aonde deixa o pé mais bonito. Disparça alguns detalhezinhos nos dedos também. Com esse material ouro, que tu pode fazer um ajuste, tanto pra perna mais fina, ou pra perna um pouquinho mais grossinha. Salto bloco sempre devido ao cuidado de conforto e elegância. Depois, a outra cor que se apresenta nessa nossa coleção é o Magnolia. O Magnolia é a cor viva, forte e que se apresenta muito nesses detalhes trançados, que vem tanto no acessório como cinto, bolsa e no calçado. Como eu falei, a mesma estrutura de solado do branco, do Côtelé branco, ela vem também nessa sandália. É um design novo que a Lousa Lua apresentou pra nós nesta coleção. Mesmo detalhe de fechamento, aonde tu pode ajustar a perna na panturrilha, mais fina ou mais grossa. Então, detalhe de bico quadrado também pra total elegância. A Magnolia veio na plataforma. Porque nessa estação a plataforma tá muito em alta. Esse é um dos modelos que nós temos no preview pra apresentar pra vocês. É uma estrutura mais arrojada, mais alta, porém a meia pata pra facilitar o conforto e dar mais facilidade de calce também. E a Magnolia é uma cor tão visada e tão rica que está vindo que eles fizeram um diferencial. Eles fizeram chinelo madras com a bolsa madras. Essa aqui é a joia da estação. É um design diferenciado. É a trama de couro, no qual eles fizeram um conjunto. Ela é o mesmo modelo padrão de madras, no couro que vinha preto, dourado e o bronze. Eles investiram na Magnolia porque é uma cor muito forte e eles ousaram. Tanto na bolsa madra como o chinelo madras. Que essa aqui vai ser a joia vista nesta coleção. Todo tramado em couro, com detalhes em ouro, pra valorizar bastante o produto. Esses são um dos poucos modelos que nós temos aqui. Mas nós temos um leque imenso de produtos e kits. Conjuntos de bolsas com sapatos, chinelos, sandálias e mais todos os acessórios que temos. Nos cintos, chaveiros. Então eu aguardo vocês aqui na Luz da Lua do Santa Maria Shopping. Amém. 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 Amém.